Olá! Olha só que espetáculo! Já tô até arrumada aqui, ó. Pronto. Esperando um convite pra uma festa. Louca pra uma festa. Cabelo é o que não me falta. Olha esse modelo aqui, Let's Can Devo, tá ali atrás. Aqui embaixo tá os WhatsApp de todas as lojas, né, que a gente tem em Porto Vague e São Paulo. Vocês podem visitar e experimentar. Mas olha que maravilha, da Raquel Welch, modelinho que veio há pouco. Tem toda a grade de cores e é um Chanel sofisticadíssimo. Olha só. Batidinho, mais batidinho na nuca, mais compridinho aqui. Vou mostrar pra vocês como é que é a transparência. Ela é toda lace na parte frontal e superior e tem o silicone em todo o acabamento. Ou seja, eu posso também pentear ela pra um lado ou pro outro, escovar, enfim, porque ele vai ter esse movimento, esse caidinho. Eu vou vestir agora a champanhe. Esse aqui que eu tô usando é platinada. E eu vou vestir a champanhe. Esse modelo aqui, o Chanel, como o Chanel sempre foi, historicamente, um modelo muito sofisticado. Ele casa com praticamente todos os perfis de mulheres, né? As das mais clássicas e até as mais ousadas. Ó, já vesti e coloquei a franja pro outro lado. Posso fazer um franjão, enfim, posso baixar. Posso botar atrás da orelha. Acho que fica super bem. E dou um toquezinho. O comprimento dela é ideal pra cobrir até o queixo. Então, pessoas que têm o queixo um pouquinho mais avantajado, quadrado e tal, quer disfarçar, esse comprimento aqui é perfeito. E uma quantidade ideal de cabelo. Ela não é muito exagerada e também não é muito merradinho. Mas merradinho, enfim, se vocês quiserem, tem outros modelos lá. Mas esse aqui é modelo novo. Olha que choro, que espetáculo. Vou mostrar outras tonalidades também. E aí a gente tem toda a grade de cores. E tem também essa aqui, que é 810. É um castanho com uma cor nova, com um tom champanhe. Então, ele tem, né, provavelmente, se tu tem um cabelo um pouco mais champanhe, um pouco mais um loiro escuro, vai combinar bem. Tu pode usar com a mesma tendência da cor do teu cabelo. Ele não altera tanto. Ou então, impacta já com um loiro, uma mecha, um ruivo. Aí fica a teu critério. Pra vestir é super fácil. Vai lá. Acho que até o castri ficou melhor com essa roupa. Corvada. E tá pronta. Imagina, tô no peixe do espelho. Dois tapas. Aceita calor. Posso, de repente, se quiser, deixar ela um pouco mais lisinha aqui. Mas eu não faria isso. Eu usaria assim. Maravilhosa. E aí eu tenho uma outra dica também de modelinho. Neste comprimento. Mas se tu quiser a opção de fazer um cacho, modelar. Mas não tá afim de alterar. Até porque esse fio, como ele é mais inteiro, não vai ficar um cacho legal. Mas aí eu vou mostrar pra vocês outra opção. E vou ver se eu tenho uma tonalidade bem próxima. Vamos ver. Vamos botar aqui. Pra vocês verem a diferença. Lembrando que a Let's Red Bull tem toda a grade de cores, todas as tonalidades. Esse valor aqui a gente faz em 12 vezes. Então, quer dizer, mais acessível que qualquer cabeleireiro que tu possa imaginar. E as perucas vieram como essa tendência de moda. Essa pegada. Ah, eu vou mudar de roupa. Vou pra uma ocasião diferente. Pá. Tô super pronta. Instantâneo. Essa é a ideia. Troquei de roupa. Posso trocar de cabelo. Posso usar quando eu quiser. Posso usar, enfim. Pra quem tem cabelo ou pra quem não tem cabelo. A construção é a mesma. Dá igual. Tá. E a gente tem uma infinidade de outros modelos lá. Mas eu tô mostrando hoje dois. Pra passar pra vocês o conceito de que a gente pode ter dois modelos e que tu tenha alterações. Por exemplo, hoje eu quero usar um do lado. A pegada é um pouco mais jovem. Hoje eu vou usar uma coisa mais sofisticada. Então, um chanel mais lisinho. Mais... Ai, lindo. Maravilhoso. E aí, pode usar na mesma cor. Eu vou usar com corretores tons parecidos. Esse aqui é o 812, que eu falei. O castanho com uma mecha, uma tonalidade, uma teia um pouco mais champanhe. E agora eu vou usar a 410. Deixa eu ver se é a 410 ou é a Black. Não, essa aqui é a Black. E eu vou usar a Black agora. De um modelinho que tem outra construção, mas ela cumpre o seu papel da mesma forma. E ela tem os cachos aqui, que são super modernos. Eu vou... É a transparência na frente e na divisão do cabelo. E ela é a Flirt Alert. Aí ela já tem uma outra pegada. O fio aqui tu não vai bagunçar e colocar pro lado o que tu quiser. Ela já tem uma construção definida, tá? Então, justamente pra ter esse encaimento próprio, que eu vou mostrar agora pra vocês. Olha que choro. Aí tu tem, por exemplo, uma peruca lisa e uma ondulada, com praticamente o mesmo comprimento. O mesmo tipo de fio, tem a mesma gama de cores. Essa aqui é um pouquinho mais escura, porque eu não trouxe aqui as outras. Mas olha só. E ali tá o valor dela. Essa aqui é a Flirt Alert. Vou vestir depois de uma clara pra vocês conseguirem ver melhor os cachos, porque aqui com esse fundo vocês não vão conseguir. Mas olha aqui. É perfeito. Não é maravilhoso? Até porque, neste comprimento aqui, exatamente, se eu fizesse o cacho ele ia ficar muito curto. Então, eu tenho aqui, ó. Com o cacho, ela já fica no mesmo comprimento. É uma dica pra tu terem as duas, entende? Então, tu vai ter o mesmo estilo, em várias ocasiões diferentes, vai circular muito. E as pessoas não percebem. Se essa é a tua preocupação, não percebem. Eu tenho várias clientes que assumem, que falam e tal, e fazem propaganda. E outras que dão o endereço ao seu cabeleireiro. O cabeleireiro já sabe. Chega no salão, ela tira a peruca pra lavar o seu cabelo, pra fazer a sua mesh. Entende? Praticidade é tudo. E a gente ter um produto tão sofisticado como esse, não vejo nem porquê não falar ou não passar pras outras pessoas. Mas aí fica a critério. Vou vestir agora a platinada, que é a 19. E aí que vocês vão ver os cachos, vão entender do que eu tô falando. Pra vestir é super fácil. E eu vou mostrar também como é que é, se quiserem dar uma diminuída nela. Olha aqui. Se eu quero dar um jeitinho no cacho, eu venho aqui e só com o dedinho faço, tá? Não preciso usar. Posso usar a escova? Posso. A gente recomenda essa aqui, com as pontinhas, as cerdas assim. E a gente tem lá na loja, mas se tu tem alguma coisa parecida. Ai, olha só, meu Deus do céu. E como o fio é muito leve, ele vai se manter assim. Grande facilidade, né? Olha que lindo atrás. Maravilhoso. Pode abrir um pouco mais o cacho com a escova também. E aí, como é que é a construção dela, né? Ela tem essa construção, como eu mostrei, transparência. Tem a transparência aqui do lado. Então, viu? Viu como eu vesti, ela já deu o caimento. É assim que ela vai ficar. Tu não precisa te preocupar com isso. Se tu achar que a franja ficou muito pra trás, bom, só o toque, tu já consegue ajeitar. Porque ela vai memorizar isso. Mas tu também pode usar o sprayzinho. Bota o spray, um grampinho. Depois que o spray secar, tu remove. A gente tem lá na loja, as balas já estão menores. Essa aqui é minha, então já tá aí há bastante tempo. E aí, ela tem um tamanho average universal, né? Ela já foi pensada pra maioria dos tamanhos de todas as mulheres. Mas tu pode também diminuir ela, a circunferência, porque ela tem esse elástico. Olha, tô segurando a nuca aqui, ó. Tá vendo que ela diminui? E um velcro na ponta. Aqui é um veludo, então ela segura bem. A construção dela é absolutamente perfeita e muito bem pensada. Então, ela tem a suíça aqui na lateral, onde é o nosso cabelinho, tá? E aqui, ela tem os fiozinhos um pouquinho mais fininhos na parte frontal e atrás um pouquinho mais grosso. Exatamente como é a construção e o crescimento do nosso couro cabeludo. Pra ficar perfeito. Em todos os milímetros. E a transparência é única. Raquel Welch. E a gente traz possibilidade pro Brasil. E sempre uma tendência nova de modelo, de cor, de mesh. Sempre nessa pegada, assim, ultra fashionista. Claro que tem os básicos. Que vocês também podem encontrar nas lojas. Mas essas aqui são maravilhosas. Vou terminar o meu videozinho aqui. Convidando vocês a visitarem essas três lojas físicas. Consultar o WhatsApp. Ou então, o nosso site. Espero por vocês lá. As condições de pagamento são ótimas. E vocês vão arrasar. Upstage Top 10 da Raquel Welch. E eu venho falar de novo dela. Porque realmente ela é maravilhosa. É um luxo. É o modelo mais sofisticado da Raquel Welch. Tá sempre encabeçando o Top 10. Full lace. Construção impecável. Perfeita. Maravilhosa. Essa cor, então, platinada. É absolutamente um luxo. Mas eu vou mostrar outras cores. E também vou escovar pra mostrar pra vocês. Que a gente pode usar de todas as formas possíveis. Como ela é full lace. O fio, ele é fio a fio implantado. Então, ele é como se... Retrata como se fosse o crescimento do couro cabeludo, né? Saiu do couro cabeludo. Então, ele tem esse movimento perfeito. Impecável. Como é naturalmente. Ai, eu com esse franjão aqui. Maravilhoso. Eu vou dividir ela ao meio. Mas olha que fio maravilhoso. Não para de falar isso. Isso é como um tubinho preto, né? Precisa ter no guarda-roupa. Já dei uma abaixadinha nela. Já modifiquei um pouco. Vou fazer o franjão pro outro lado. Posso fazer só com o toque dos dedos, né? Enfim. Ou usando escova. Olha que show. Posso fazer pra fora. Também fica uma coisa mais vintage. Ai! Ou pra dentro. É um fio muito leve. Então, ele tem esse movimento, né? Bem natural. É diferente de modelos pra modelos. Então, às vezes, a textura do fio é um pouco diferente. Esse aqui é o Troutil Live. Aceita calor e tem 180 graus. Pode modificar. Pode fazer escova. Vou dizer até um pouquinho aqui de como é que eu cuido dela. Mas olha. Maravilhosa. Às vezes, até bagunçadinha, ó. Perfeito. Vou vestir outra cor pra vocês verem. Vou vestir um castanho. Ah, deixa eu ver. Não, vou vestir aqui, ó. Um mel. Caiu. Esse aqui é a tonalidade mel, ó. Transparência na parte frontal, ó. Tá vendo? No topo e em toda a toca. Becada. Essa é a mel cor 1388. É uma cor nova. E a gente tem todas as tonalidades. Tem black, tem o castanho com mechas. Pra todos os gostos. Na realidade, tu pode tanto usar a cor do teu cabelo, ou também tu criar, inventar. Usar o estilo que tu quiser. Olha aqui. Maravilhoso. Esse modelo sempre é assim. Sempre é impecável. Sempre tem esse fio solto. Sempre é, hein? Maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem o shampoo e condicionador Wig Perfeita, que são os cuidados que eu tenho com ela. Então, eu lavo seguidamente. Aqui tá o shampoo. Tem o condicionador também, que tá aqui em algum lugar. Que a coisa tá cheia de perucas. E eu, como é que eu faço? Quando eu tiro ela, eu usei todo dia, eu tiro ela, eu passo sempre a escova. Sempre. Sempre. Coloco ela no nosso suporte. Aí, enfim, as consultoras podem passar pra vocês. A gente tem o suporte pra secar, tem o suportezinho também pra guardar ela. Aqui é o suportezinho de cabeça de vapor. Mas eu coloco ela no suporte pra ela secar, enjarejar e tudo mais. Porque, afinal de contas, a gente usa todo dia. A gente frequenta vários lugares que tem odores diferentes. A transpiração também. Então, deixa ela secar. Quando eu vou lavar, escovar, às vezes eu faço escova nas pontas somente. Porque fica aqui em atrito. Ou então, perfume e tudo mais. Pode criar um atrito e deixar ela mais áspera. Então, eu faço escova nas pontinhas embaixo. E aí, eu uso o gloss. Esse gloss vocês encontram nas lojas. Ele não deixa emplastado. Ele também recupera um pouco o fio. Recupera o brilho. Porque, afinal de contas, a poluição, tudo isso danifica tanto o nosso cabelo quanto a da peruca. E o gloss vocês podem usar no cabelo de vocês também. Então, eu coloco, ó. Explico o gloss e escovo. O fio fica bem soltinho. E faço a escova com secador de cabelo. Depois de usar o gloss também, que protege. Porque ele é o protetor térmico. É maravilhosa, né? Olha só que linda essa cor. Bem natural. Ela não tem a raiz escura, mas ela tem essas mechas. Fica super natural. E aí, a gente tem um mega platinado também, que é uma cor nova. Que é lindo. Tem o grisalho, mas tem também o platinado. O grisalho também com mechas mais escuras e tudo mais. Tem toda a gama de cores. Vale muito a pena. É um modelo que tu nunca vai te arrepender. Porque é um modelo que sempre fica bem. Ele é sofisticado, mas se tu quiser também, tu pode baixar ele. Deixar ele mais minguadinho pra fazer uma versão mais simples. Não quer impactar tanto e tal. Quer ter duas versões. Basta tu dar teu toque, o teu jeitinho e arrasar. Fica aí o convite pra visitarem nossas lojas. A gente tem em Porto Alegre, Rio e São Paulo. Vocês podem também contatar pelo WhatsApp. Todas as consultoras são as mesmas que tem ali nas lojas. Ai, caiu meu brinco. E também, vocês podem comprar pelo site. A gente entrega no mundo inteiro. Ou seja, não há limites. E arrasa. Agora, em 2023, a gente tem que pensar em já... É um motivo pra começar o ano arrasando. E Upstage é uma bela dica.